Neste vídeo, pretendo provar que, se uma função é diferenciável num determinado ponto C, então ela também será contínua nesse ponto C. Mas antes de fazermos essa demonstração, vamos recordar o que é a diferenciabilidade e o que é a continuidade. Comecemos, então, pela diferenciabilidade. E vou escrever isto aqui. Diferenciabilidade. Vamos, então, pensar primeiro sobre isto. É sempre uma ajuda desenhar uma função. Então, este é o nosso eixo do Y, o eixo das ordenadas. E este é o nosso eixo das abscissas, o eixo do X. Vamos, então, desenhar aqui uma função. Ora, consideramos esta a nossa função e vamos dar especial atenção ao ponto X igual a C, que é este aqui. Se este é o ponto X igual a C, então este valor aqui vai ser F de C. Uma maneira de determinar a derivada da função em X igual a C ou o declive da reta tangente em X igual a C é considerar um outro ponto. Seja-se outro ponto, um X arbitrário, aqui. Se este aqui é o nosso ponto arbitrário X, então este ponto aqui, este valor de Y, será F de X. Este gráfico é o gráfico de uma função em que Y é igual a F de X. Podemos, então, pensar em determinar o declive desta reta, desta reta que é a reta secante ao gráfico da função nestes dois pontos. Podemos, então, determinar o limite quando X se aproxima de C. À medida que X se aproxima de C, o declive desta reta secante vai se aproximando do declive da reta tangente ao gráfico em C, isto é, a sua derivada. Então, podemos considerar o limite, o limite quando X tende para C. E, então, qual é o declive? Vai ser a variação em Y sobre a variação em X. Vamos ter, então, a variação em Y, que é F de X menos F de C, que é esta distância aqui. Tudo isto é apenas uma revisão, é uma definição de derivada, é apenas uma maneira de pensar sobre a nossa derivada. Então, vamos ter F de X menos F de C, a nossa variação em Y, sobre a nossa variação em X. Ou seja, sobre esta distância aqui, que é X menos C. Se este limite existe, podemos, então, determinar o declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto. E chamamos a esse declive da reta tangente, chamamos de derivada de F em X igual a C. Dizemos, também, que isto é igual a F' de C. E, mais uma vez, tudo isto são apenas revisões. O que estamos a dizer, através desta maneira de abordar isto, o que estamos a tentar dizer é que a função F é diferenciável em X igual a C. E estamos a dizer que este limite aqui existe. Se este limite realmente existe, chamamos ao seu valor F' de C. E esta é a nossa revisão de diferenciabilidade. Vamos, agora, passar para a continuidade. Continuidade. Continuidade é se o limite, quando X tende para C, de F de X é igual a F de C. Isto dito desta maneira pode parecer um pouco estranho, pouco intuitivo. Não sabemos bem de onde é que isto veio, mas vamos visualizar isto e esperemos que tudo venha a fazer um pouco mais de sentido. Então, vamos considerar uma função. Vamos ver alguns casos em que as funções não são contínuas. Deste modo, as coisas podem ficar um pouco mais claras. Vamos, então, considerar um ponto de descontinuidade em X igual a C. Então, este é X igual a C. Para termos um ponto de descontinuidade, vou desenhá-lo assim. Pronto. Então, temos aqui um ponto de descontinuidade. Aqui mesmo. Quando X é igual a C. E F de C está aqui. Este é o F de C e a função vai continuar assim. O limite quando X tende para C de F de X é este valor aqui, que é claramente diferente de F de C. Este valor aqui, se calcularmos o limite quando X tende para C de F de X, estamos a aproximar-nos dele. Isto aqui é o limite quando X está a aproximar-se de C de F de X e é diferente de F de C. Esta definição de continuidade parece boa, pelo menos para este caso, porque esta função não é contínua, tem um ponto de descontinuidade. Portanto, pelo menos para este caso, esta definição de continuidade identificou esta função como não contínua. Podemos pensar num outro tipo de descontinuidade, tipo um salto. Vamos, então, pensar numa função com este tipo de descontinuidade em salto. Vamos ver este caso. E, mais uma vez, tudo isto é, espero, uma pequena revisão. Ora, uma descontinuidade com um salto em C, em X igual a C, pode ter esta aparência. Pode ser assim. Então, isto é X igual a C. Então, este é X igual a C aqui mesmo. Isto será F de C. Se tentarmos calcular o limite quando X tende para C de F de X, obteríamos valores diferentes consoante nos aproximássemos de C por valores inferiores a C, do lado esquerdo, ou se nos aproximássemos de C por valores superiores a C, ou seja, do lado direito. Portanto, o limite não existiria. Então, no caso de um salto deste tipo, no gráfico da função, este limite não existe neste tipo de descontinuidade de salto. Mais uma vez, vemos que esta definição serve para identificar corretamente uma função descontínua. Não é contínua. Aqui, este limite, na verdade, não existe. Agora, vamos ver uma função contínua. Se tivermos uma função contínua, então, pode ser algo como isto. Algo assim. Isto é X igual a C e isto aqui é o nosso F de C. Se determinarmos o limite quando X tende para C de F de X, de facto, é igual a F de C. Portanto, o que temos aqui é o que esperamos de uma função contínua. Agora que fizemos uma revisão de diferenciabilidade e de continuidade, vamos provar que a diferenciabilidade, na verdade, implica a continuidade. Esta revisão é muito importante para que possamos visualizar bem as coisas e compreender o seu significado. Portanto, diferenciabilidade implica que este limite aqui exista. Vamos começar com um limite um pouco diferente. Vou desenhar aqui uma linha a separar para percebermos que estamos a fazer uma coisa diferente. Então, vamos começar com o limite quando X tende para C de F de X menos F de C. Ora, e podemos reescrever isto? Bem, poderíamos reescrever isto como o limite quando X tende para C desta expressão multiplicada e dividida por X menos C. Então, vamos multiplicar por X menos C e dividir por X menos C. E ficamos com F de X menos F de C, tudo isto sobre X menos C. Tudo o que fizemos foi multiplicar e dividir por X menos C. E agora, este limite vai ser igual a quê? Ora, vai ser o limite, e estou a aplicar aqui uma das propriedades dos limites, que nos diz que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, temos o limite quando X tende para C de X menos C, vezes o limite, e vou escrever assim, vezes o limite quando X tende para C de F de X menos F de C. Tudo isto sobre X menos C. E agora, o que é que temos aqui? Bem, se assumirmos que F é diferenciável em C, e é o que estamos a fazer, porque estamos a mostrar que a diferenciabilidade implica a continuidade, se assumirmos F como diferenciável em C, e vou escrever isto aqui, supõe que F é diferenciável em C, então, o que temos é apenas o F' de C. E isto aqui, como acabámos de ver, é exatamente a mesma coisa. Este é o F' de C. E o que é que é isto aqui? O limite quando X tende para C de X menos C. Bem, isto vai ser zero. À medida que X se aproxima de C, que se aproxima cada vez mais, vai se aproximando de C menos C, que vai ser zero. Então, o que é que é zero vezes F' de C? Bem, F' de C será apenas um valor definido. Então, zero vezes qualquer coisa será apenas zero. Então, todo este trabalho foi feito para chegarmos aqui a zero. O que é que isto tem de interessante? O que acabámos de fazer foi presumir que F é diferenciável em C e calculámos este limite. E obtivemos zero. Então, ao assumirmos que F é diferenciável em C, podemos escrever o limite, e estou apenas a reescrever, o limite quando X tende para C de F de X menos F de C. Poderíamos até colocar aqui parênteses, assim. Já o fiz o mesmo aqui em cima e isto é igual a zero. Bem, isto é a mesma coisa, e vou utilizar também aqui uma propriedade dos limites. Isto é a mesma coisa que dizer, e vou fazer isto aqui, que o limite quando X tende para C de F de X menos o limite quando X tende para C de F de C é igual a zero. Isto porque o limite da diferença é igual à diferença dos limites. É a mesma coisa. E o que é que vai ser esta coisa aqui? Bem, F de C é apenas um número, já não é uma função de X, é apenas F de C, um valor definido. Então, isto vai ser F de C. E temos que o limite de F de X, quando X tende para C, menos F de C é igual a zero. E agora, se adicionarmos F de C a ambos os lados, o que é que obtemos? Bem, o que obtemos é que o limite, quando X tende para C de F de X, é igual a F de C. E esta é a definição de continuidade. O limite da função, quando X tende para C, é igual ao valor da função em C. Ou seja, chegámos ao resultado que mostra que a função é contínua. É contínua em C. Então, só para te relembrar, começámos por assumir que F é diferenciável em C. Utilizámos esse facto para calcular este limite aqui, que vimos ser igual a zero. Ora, se este limite é igual a zero, então, recorrendo a um pouco de álgebra e utilizando as propriedades dos limites, chegámos à conclusão que o limite, quando X tende para C de F de X, é igual a F de C. E esta é a nossa definição para F ser contínua, para ser contínua no ponto C. Com isto, espero que tenha ficado claro que, se sabemos que existe a derivada num ponto, se F é diferenciável num ponto C, então, isso implica que a função também é contínua nesse ponto. Ou seja, a nossa função também vai ser contínua nesse mesmo ponto.